Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo Free Fire E o vídeo de hoje, galera, é mostrando aqui o Ouro Royale que ia atualizar hoje, né? Tô gravando esse vídeo aqui dia 12 de janeiro, depois da meia-noite, meia-noite 8 agora Tá, foi atualizado aí o Free Fire, né? Atualizou hoje, recebeu a grande atualização E nessa atualização veio muitas coisas bacanas, cara E uma das atualizações que eu tava esperando era o novo Ouro Royale que a gente vai checar agora Tô jogando aqui no mobile, tô nesse momento fazendo live aqui, tá? Lá no YouTube, tô fazendo aqui no meu canal secundário, Mapontes Gameplay Se você ainda não segue, vai lá, segue a gente lá, se inscreve, deixa o like nos últimos vídeos Lá eu postei mostrando aqui meu setup, já postei bastante vídeozinho legal lá, tá? Então corre pra lá, se inscreve lá também pra você não perder, beleza? E aí, galera, vamos ver aqui então o que que veio, já ia pensando que eu tava no emulador Vamos ver o que que veio aqui no Ouro Royale, mano, vamos ver aqui o Ouro Royale que ia atualizar, né? Vamos ver aqui, ó, o conjunto Ouro Royale veio esse aqui? Ué, por que que eu tenho... Ah, aí, mano, é só o skin que veio, veio uma skin feminina No Ouro Royale, cara, olha que skin da hora, véi Deixa eu tirar minha câmera aqui pra gente ver melhor aqui, peraí Aposta aqui o teclado aqui, ó Vou pôr minha câmera pra esse lado de cá Aí, ó, pronto Não olhada, cara, olha aí, mano, esse Ouro Royale, que da hora É feminino ele, né? Vai ser mais um que vai tá fechado aí, rosinha, ó Ele vem aqui, a parte de cima, surfista da neve, né? O nome, conjunto surfista da neve Tá, e a parte de cima A camisa aí, ó, com esses detalhes Mano, fazia tempo que eu não gravava vídeo assim, né? Falando os detalhes aqui das blusas que vêm, ó Aqui a blusa Calça Calça é legal, mano, é de fazer umas combinações bacanas aí Pra os meninos que curtem jogar com ela, ou até mesmo os meninos O sapato não achei muito legal, não Cabelo, cabelo achei legal Legalzinho É bem parecida com a skin que tá lá na troca por tokens, tá? Se você ainda não pegou Na troca de tokens também tem uma skin lá, tá? Vamos ver quantos tickets a gente vai gastar aqui, né, mano? Vamos lá, vamos começar na faixa de 10 Vamos lá, vamos girar já 10zão aqui pra ver o que que vem Vamos ver 10 tickets, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que veio Será que tá fácil, será que não tá? Ouro Royale é mais fácil, né, mano? Mais de boa pra pegar, né? Vamos ver aí o que que vem Não veio, mano Deixa eu colocar de volta minha câmera aqui Beleza, não veio nada aqui no Ouro Royale agora 10 tickets Vamos dar ok E vamos mais 10 tickets Tô com um look de 85 Agora lá veio, vamos ver se veio agora Não veio, vamos lá Pá, pá, pá O que que é que veio? Não veio Então já foram 20 tickets, beleza Vamos dar ok aqui Ok de novo, vamos mais 10, mano Vamos lá, mais 10 Vamos ver, será que vem agora, mano? Vamos ver aqui se vem Opa, 1, 2, 3 Opa, uma grosa tributadinha ali Que não tá mais tributada, né? Já foram 30 tickets E nada, mano Mais 10 Look de 107 Agora vai pra look de 117 Vamos ver se vem agora Essa é 30 ou é 40 tickets? Não lembro Radar não veio Acho que é 40, né? Agora vamos pra 50 Vamos lá, mais 10 Depois vocês comentam aí Quantos looks eu gastei Então eu acho que é 50 agora Não veio ali Acho que não veio também ainda não, hein? 50 tickets, aliás Que eu gastei Eu acho que não veio também não, hein? Beleza, veio não Tô quase pegando já aquela arma ali Deixa eu abrir aqui Pra pegar mais um ticket aqui Vamos pra 60 tickets 60 ou 70, mano Comenta aí Eu acho que eu me perdi aqui na contagem, mano Como vou postar esse vídeo inteiro Eu não vou editar ele Então eu não sei Ó 60 ou 70, né? Agora um pouco 70 ou 80 Eu acho que 80 agora, hein? Bora ver Quando será que vai gastar 100 tickets, cara? Não veio, mano 80 Vamos pra 90 tickets Caraca, mano 90 tickets, mano É muito ticket, né, cara? Não veio ainda não, hein? Caraca, meu bom Look de 162 Será que vai chegar no look 200? Mano, não vai chegar porque eu não tenho Ah, tenho sim Vamos lá, mais 10 aqui Acho que eu já tô com o look de 100 Então eu apertei Ele pulou até a animação Já foi mais 10 Mais 10 de novo Já tô indo agora pra 100 tickets, né? 100 ou é 90, mano? Vamos ver 100 tickets, cara É muito Aí veio Até que enfim, cara 100 tickets, mano Até doido, cara Tá muito difícil pra pegar ela, hein? Mesmo por ser Ouro Royale, mano Tá difícil, hein? Beleza Eu tinha 124, se eu não me engano 124, mas eu peguei um que eu abri aqui Né? Então vamos ver aqui Vamos ver a skin como que ela é mesmo aqui Vamos equipar ela Deixa eu pegar uma personagem feminina aqui Deixa eu ver o que é essa aqui 8% do certo oponente é essa aqui Vamos equipar aqui ela E vamos pegar a roupa Aqui no Poff Vamos pegar aqui, ó A skin toda Aqui, né? Que equipa rapidamente Ela não tem óculos, tá? Esse óculos aqui não é da skin Ó, esse óculos aqui é da outra skin, ó Tá, então ela não tem óculos nessa skin, não Já que ela não tem óculos Então eu vou colocar Não, eu sei não Vamos colocar a bandanazinha, né? Aqui, ó Tence na boca Fica legal Deixa eu ver Eu tenho uma bandana bem rara aqui Deixa eu ver se dá de usar nela Pra ver que vai ficar legal Essa aqui é legal Essa bandana Aqui também é legal Mas nessas nem não Colocar barbinha Colocar barbinha aí Fica legal barbinha Então é isso, ó Consegui pegar aí com quase 100 tickets, né, mano? Foi praticamente 100, né? Pra pegar ela Ó, a outra skin A skin masculina Dessa Ouro Royale Ela tá aqui na troca do token, tá? Caso você ainda não tenha trocado os tokens Ela tá aqui, ó A masculina aqui dela Pode ver que essa aqui, ó Ela usa um chapéuzinho ali em cima E essa aqui é a masculina Tá? A masculina aqui, ó Essa aqui, ó Tá aqui na troca do token No token de guilda, né? Se você ainda não pegou Dá pra você trocar também Ticket de diamante Ticket de ouro Arma Royale Aqui Na loja da parceria, né? Você pode pegar aqui O cortão de proteção de pontos Você pode pegar até 3 A proteção PR Proteção PR 2 PR Aqui Você pode BR Ué, os dois são iguais 3, 6 E essa aqui é do CS Essas aqui são BR Proteção PR Pra ranqueada normal Battle Royale Essa aqui é proteção CS Pode comprar aqui, ó Tá? Se você não tiver Também tem essa skin aqui Só que essa skin aqui, mano Eu já tenho Eu não sei por que Que a minha não tá aparecendo Que eu já possuo Acho que ele tá fechada Mas é isso Chegou então O novo Ouro Royale Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui No Royale aqui Acho que era somente O Ouro Royale Que ia chegar Chegou aqui Tá bonitinho até Essa skin feminina Tá largando pra caraca Aqui, meu Aqui não é No Royale Então tá Então pegamos elas Foi o Royale de verão Tem esse Royale de verão Que eu não fiz nada Aqui também não fiz nada Aqui também não Aqui eu não vou tentar Girar mais, não Aqui É o Isso aqui Diamante e o Royale Diamante e o Royale A gente já pegou Arma Royale Eu não tentei ainda Vou pegar mais ticket Eu preciso de mais Três tickets Pra enterar dez Fazer um giro de dez Então por isso Que eu não peguei ele ainda Beleza? Então é isso, moçada Isso que chegou aí Agora na atualização De meia-noite Agora vamos esperar A atualização das três horas Da manhã Pra ver aí Se vem mais alguma Novidade Eu tô vendo aqui Se não tem nada Aqui diferente Aqui Não tem nada Opa, calma aí Vai chegar esse aqui Esse aqui eu não tinha visto não Esse token aqui Troca de token Futebol Na loja que compra ele Aqui a caixinha Que eu tô aqui De futebol Eu tenho 30 Eu vou comprar Não sei que vai vir Só um token Mas vamos ver aqui Só um Falei Dariana Ela sempre me trola Não sei o que Vem essa skin Aqui ó Nesse token Me esquece mano Rei do ring A minha dessa Tá fechada Eu acho que tá fechada Beleza Dessa dali Só pode ganhar Aqui no Troca da incubadora É isso moçada Essa eu vejo Espero que vocês tenham curtido E lembrando que eu tô fazendo live No meu canal secundário Se eu não tiver live lá Procura na Twitch Que também talvez eu possa Ser que esteja na Twitch Beleza Então isso eu vou ficando Porque eu sou uma fã Espero que vocês tenham curtido O vídeo Fiquei tudo Com Deus E eu fui Tchau 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 Tchau